Vamos ao Rio de Janeiro. Quem fala por lá nesse momento é o governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, candidato do presidente Jair Bolsonaro. Sinceramente, a campanha realmente acaba hoje. O período eleitoral realmente acaba hoje. Nós temos que fazer um Rio de Janeiro só. Nós temos que fazer, como diz mais uma vez o nome da nossa coligação, um Rio unido e mais forte e para todos. Acabei de receber ligação tanto do Marcelo Freixo quanto do Rodrigo Neves. Queria parabenizá-los também pelo esforço deles. Falei com os dois a mesma coisa, que o que passou fica na campanha. Eu agora não sou, a partir de hoje, já não era e continuarei não sendo o governador só desses 58%, 59%. Serei o governador de todos os 17 milhões desse Rio de Janeiro. Independente de raça, de cor, de bandeira partidária, de lado político, nós lutaremos todo dia para fazer um governo para todos. Um governo que continue avançando na geração de emprego, governo que continue diminuindo imposto, um governo que continue lutando muito, abrindo restaurantes do povo, com o café da manhã do trabalhador, com o RJ Alimenta combatendo a fome. Um Rio de Janeiro que leva a saúde para cada canto desse estado, descentralizando a saúde de verdade. Um Rio de Janeiro que saiba fazer o equilíbrio entre valorizar o servidor, sim, mas também aliviar o povo de uma carga tributária muito grande. Fazer esse equilíbrio valorizando o servidor, sim, mas reduzindo carga tributária, reduzindo imposto, fazendo com que o dinheiro volte para a mão do cidadão. E, sobretudo, um governo que não será um governo de ataques. Eu falei no dia da minha posse, dia 1º de maio, que nós tínhamos que fazer um pacto pelo Rio de Janeiro. E hoje eu queria renovar essa fala. Eu queria convidar, inclusive, partidos que ficaram contra a gente na eleição. Queria convidar a imprensa, queria convidar a cadeia produtiva, queria convidar todos para que fizessem parte desse tempo conosco. Não é a vitória do Cláudio Castro. Eu não tenho dúvida que o povo deu uma resposta na urna. Eu vejo o Pedro Guimarães aqui e eu imagino quantos empresários puderam hoje, podem hoje estar celebrando a continuidade do processo de diálogo. E é esse Rio de Janeiro, o Rio do Diálogo, o Rio da Evolução, o Rio do Crescimento, o Rio que quer voltar para o local que nunca deveria ter saído, o local de protagonismo. O Rio seguro, o Rio onde a segurança pública é respeitada, é valorizada, mas que também sabe que tem que avançar. Sobretudo em locais de comunidade, sobretudo nas pautas, fazer uma polícia que faça o papel dela, mas que também seja uma polícia social, uma polícia que ajude o morador. Enfim, é um dia de gratidão. Eu vejo alguns rostos aqui de amigos que caminharam comigo nesse período. Queria agradecer essa minha equipe toda. Queria agradecer vocês também da imprensa, sobretudo os que me acompanharam nesses dias. Os câmeras, que eu sempre fiz questão de cumprimentar todos, sempre fiz questão de ser educado, sempre fiz questão de tratar todos com respeito. Até nas horas e vezes que discordávamos, tentei sempre ser o mais respeitoso possível. E vamos continuar assim, porque a gente tem um Rio para transformar. A gente tem um Rio para cuidar. Nós temos pessoas ainda que não conseguem fazer as três refeições no dia. Nós temos ainda alunos que vão para a escola sem perspectiva de futuro. Nós temos ainda mulheres que são violentadas. Mulheres que não sabem se os seus filhos vão voltar para casa. E é para essa gente que eu prometo continuar trabalhando. Que eu prometo me dedicar, que eu e o Thiago Pampolha, um jovem, sobretudo com experiência, um jovem com experiência política, que vai me ajudar muito. Já teve experiência no esporte, experiência no ambiente e com certeza vai me ajudar muito. Essa semana, a gente ainda vai ver como é que vai ficar. Mas já devem ter grandes anúncios para o Rio de Janeiro de pautas positivas. Nós já voltamos a trabalhar amanhã. Inclusive, Thiago, mesmo ainda sendo uma aposta, nada do que o Félix... O governador reeleito, Cláudio Castro, volta a trabalhar a partir da manhã, como ele disse. Acabamos agora de ouvir...